Vamos agora falar, então, de Eraçatuba? Um mega assalto a banco com 20 bandidos, pelo menos, envolvidos e fortemente armados. Drones vigiando as ruas. Cidadãos usados como escudos humanos. E centenas de explosivos espalhados pela cidade para amedrontar e intimidar policiais e também os próprios moradores, para impedir qualquer tipo de reação. Esse é um resumo rápido do que aconteceu na madrugada de segunda-feira na cidade de Eraçatuba, interior de São Paulo, a cerca de 500 quilômetros da capital. Duas agências bancárias foram roubadas, uma terceira foi danificada, mas não chegaram a levar nada de lá. O valor roubado ainda não foi divulgado, se é que será. Ouviu um zum 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 de 35 milhões de reais? Não se sabe, isso não é oficial. Pelo menos cinco pessoas acabaram mortas nessa ação, incluindo dois moradores da cidade. Um deles, personal trainer, foi feito refém, teria sido feito refém, e morreu enquanto filmava a ação dos bandidos. Ele foi pego porque estava filmando a ação dos bandidos. Aliás, ele teria sido morto com dez tiros. Um outro morador teve que amputar os pés depois de passar por uma dessas bombas que foram espalhadas pela cidade. As bombas foram equipadas, para vocês entenderem o grau de preparo desse pessoal. As bombas estavam equipadas com sensores de movimento. Ele passou de bicicleta e explodiu o pé e a mão dele. Até agora, cinco pessoas pelo menos foram presas, já ouvi falar em sete também, mas enfim, a polícia já fez algumas prisões, pessoas suspeitas de terem algum tipo de participação nessa ação. Os policiais que chegaram depois da ação demoraram 30 horas para limpar a cidade desses explosivos. São quase 100 bombas que foram retiradas, algumas delas inclusive abandonadas num veículo, levadas para um local em segurança e já detonadas pela polícia especializada. As escolas que tiveram as aulas suspensas, o comércio que fechou as portas, ninguém podia circular na cidade, foi um toque de recolher. E até os postos de vacinação, que também tiveram que suspender a vacinação contra a Covid-19, já estão trabalhando normalmente, já voltaram ao funcionamento normal. Eu chamo aqui para conversar com a gente o meu colega jornalista, Percival de Souza, ele que é especialista em segurança pública, ele com quem eu tive o prazer de dividir o Record Notícias durante um pouco mais de um ano. Meu colega Percival de Souza é a pessoa perfeita para estar aqui conversando com a gente para entender o que está acontecendo, para entender o que está por trás desses assaltos. Essa é a grande pergunta de hoje. Mas, para dar início, Percival, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Ar Indignada. E a minha pergunta primeira é, a polícia já conseguiu avançar alguma coisa para entender quem está por trás dessa ação? Boa noite, Luciana. Alegria toda minha de estar com você mais uma vez. Então, nós temos um grande ponto de interrogação para saber quem está por trás, como você está perguntando. E nós temos por trás exatamente uma organização criminosa, poderosa, influente, dominante, treinada, preparada, capaz de ações audaciosas a ponto de monopolizar hoje o mundo criminal organizado em nosso país, dominar o tráfico de drogas, inclusive o tráfico internacional, dominar os estabelecimentos penais, dominar as relações com as pessoas ligadas à facção que estão aqui do lado de fora e deram em Araçatuba essa semana uma grande demonstração disso. Você vê que esses explosivos que você mencionou, por exemplo, eles foram preparados com uma espécie de tubos usando um metalom, quer dizer, que é um explosivo caseiro poderoso colocado no interior de objetos de metal ou de ferro ou de madeira e tem um potencial explosivo muito forte. E esse material estava equipado com sensores e também com um equipamento que permite o acionamento à distância. Então, a cidade de Araçatuba, quando chegou à meia-noite, a zero hora do último domingo para a segunda-feira, estava dominada pelo bando com vários veículos muito bem equipados, inclusive preparados para esta ação. Você tem uma ideia, Luciana, a parte de trás de alguns desses veículos blindados tinha um orifício pelo qual se podia perfeitamente se colocar um sniper, um atirador na parte de trás do carro para colocar o cano da arma e aí abrir disparos que atingissem veículos eventualmente em perseguição. Isso sem contar o clássico Miguelito, também espalhado pela cidade. Todo carro que tentasse ir atrás teria os pneus murchos. E algumas pessoas foram colocadas amarradas na capota dos carros que serviram como uma forma de escudo humano com as pessoas imobilizadas lá em cima. Enfim, foi algo ousado, foi algo que há muito tempo não servia. Agora, você perguntou quanto, nós vamos saber. Vai ser difícil, você tem toda razão, Luciana, até porque um dos bancos, o do Brasil, ele tem um cofre subterrâneo, onde são armazenadas, onde é armazenado o dinheiro de toda a região. Todo o dinheiro foi para lá. Você vê que o serviço de inteligência da bandidagem é de uma eficácia incrível. Agora, também incrível, por incrível que pareça, o banco não se dignou a avisar as autoridades locais ou estaduais ou da capital de que havia uma verdadeira fortuna naquele cofre subterrâneo. O resultado dessa omissão, dessa perícia, dessa incompetência, desse amadorismo, foi esse que se viu na madrugada de segunda-feira, Luciana. Percival, você, então, no seu entendimento, é o PCC mesmo, quem está atrás. Eu gosto de dar nome aos bois, essa organização criminosa que, como você bem explicou para a gente, tomou conta do país que está dominando absolutamente tudo, depois de tantos anos de negligência dos governos estaduais de São Paulo, deixaram esse monstro crescer, deixaram esse monstro crescer, passar de poucos integrantes para hoje terem um exército, literalmente, um exército de bandidos espalhados pelo país, do PCC. É, você pode escolher a forma de definir isso. Ou é um polvo de muitos tentáculos, ou se você não gostar muito de polvo, uma hidra com muitas cabeças, como na mitologia grega. Você corta uma cabeça, aparece outra. E, com detalhe, desta vez, ao contrário da liderança inicial do primeiro comando da capital, o que aconteceu já há mais de duas décadas, você não tem nomes individuais ligados pelo que se conheça à facção criminosa. Você não tem nomes de destaque. Você não tem personalização. Você não tem Bonnie e Clyde. Você não tem Dilívia. O Marcola. O Marcola sempre foi o nome principal. Havia outros também, mas o Marcola é o mais famoso ligado a essa organização. Mas ele não está mais... Ele ainda é chefe, mas há outros também, é isso? Exatamente. Ele está no presídio federal, porque vários deles estão em presídios federais. Nós temos em Campo Grande, nós temos no Rio Grande do Norte, nós temos no Paraná, nós temos em vários lugares. Mas ele está preso há muito tempo, muito tempo, Lu, mas muitos anos. Claro que durante esse período surgiram ou sucessores ou bandidos que se habilitaram a ocupar o lugar antes ocupado pelo Marcola. Então, hoje, como eu estava dizendo, isso não é centralizado em alguém. Eu posso até dizer, acompanhando essas investigações da Polícia Especializada, do Ministério Público, das informações que se conhecem pelo Poder Judiciário, que o PCC deixou de ser uma mera facção para se transformar em uma verdadeira máfia, poderosa máfia. Mesma máfia lá, siciliana, aquela máfia que matou o juiz Giovanni Palcone com explosivo na estrada de Capate para Palermo. Hoje, não há nenhuma diferença entre a organização criminosa, o primeiro comando, e a máfia. Então, é mais apropriado se referir à máfia como um mero partido, mais um, uma organização. A coisa é muito mais séria do que se pensa. Inclusive, nesse caso, a gente abriu essa entrevista aqui com você falando dos explosivos, você percebe que entre eles há especialistas em explosivos. Fizer o que eles fizeram com explosivos, o Lu, não é coisa para qualquer um, não é coisa para principiante, não é coisa para amador, é coisa de pessoas altamente profissionalizadas no manejo, na manipulação desse material explosivo. tanto que para... Estamos falando então em integrantes advindos de forças de segurança, de pessoas que foram treinadas formalmente para isso, estamos falando de milícia misturada com o PCC, está virando tudo uma coisa só, como é que funciona isso, Percival? Isso funciona, aquela organização criminosa hoje, essa que nós estamos falando, ela tem uma infiltração em vários setores da sociedade. Eu posso resumir isso para você com uma frase, não existe crime organizado sem participação de agentes do Estado, não existe, não existe. Então nós temos os professores dos explosivos que dão aulas nos estabelecimentos penais, que se transformaram em escolas do crime e não lugares que alguém espie suas penas e possa teoricamente ser recuperado. Então isso é muito forte, isso é muito poderoso. Tanto que o GAT, que é o grupo de ações TATR especiais, uma tropa super especializada da Polícia Militar, foi lá para Arassatuba levando os melhores equipamentos que eu conheço muito bem, porque esse equipamento do Esquadrão Antibombas é ligado ao 4º Batalhão de Choque, comandado aqui em São Paulo pelo Tenente-Coronel Racorte, um profissional altamente especializado, e você tem um grau, uma ideia da gravidade disso. o GAT levou para Arassatuba robôs de fabricação israelense para detectar os lugares, recolher os explosivos, levá-los para um lugar mais afastado e detoná-los. Robôs israelense. Só São Paulo tem isso, hein? Só São Paulo tem isso. E tamanho o grau da qualidade desses explosivos, né? Tá me ouvindo? Tá, tá, agora eu tô te ouvindo. É, tamanho a qualidade desses explosivos. Agora, o Percival, por exemplo, tem um Luciano aqui perguntando, é uma pergunta que muita gente tá comentando, como essas armas de grosso calibre de uso exclusivo das Forças Armadas acabaram na mão desses criminosos? Aí já veio um monte de gente falando, Luciano, conseguem contrabando, roubo, policiais corruptos, nunca teremos controle disso, quem mais? Aqui, olha, ação de militar com fuzis automáticos, semiautomáticos, explosivos, é um corpo do exército e não bandidos normais. Tá falando aqui o Adriano Musto. Adriano, bem-vindo de novo aí pra você. A polícia não tem controle da venda de explosivos, os explosivos da mesma forma, de onde é que vem esses explosivos, né? Então, os explosivos e as armas. Teve essa mudança recente, Percival de Souza, na lei de controle dos armamentos, controle das munições. Parte desse trabalho que era feito pelo exército brasileiro foi retirado do exército brasileiro. Não é mais feito em muitas vezes. Isso, em que medida, contribui para o que a gente está vendo agora? Vai chegar um ponto que as nossas polícias não vão ter como combater esses caras. Aliás, já não chegamos, Percival. É. Isso que você coloca, eu respondo da seguinte maneira. Eu tenho que responder de maneira contundente a sua pergunta, Lu. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu estive na região de fronteira, mais uma vez, e recentemente, ali a cidade da Leste, que você atravessa a ponte da amizade. E vou contar aqui o que nem todo mundo sabe. você vai lá numa loja, tem vitrine com fuzil, metralhadora, pistola 9mm, você sai da loja, tem barracas com armas penduradas como se fosse uma barraca na rua 25 de Março aqui em São Paulo, as barraquinhas com as armas penduradas. Eu vi uma 9mm, uma pistola, me aproximei, o paraguaio lá me falou, lhe gusta, senhor, isso é mútil, eu prefiro outro calibre, como eu queira, senhor, escolha a arma, ela será entregue em seu hotel, em seu hotel, quer dizer, eu chego lá, compro a arma que eu quero, qualquer um compra a arma que quer, vai para o hotel e recebe em casa. A fronteira brasileira é aberta, Lu, é aberta. E aí nós vivemos uma discussão bizantina, meio histérica, sobre controle de armas, que eu também vou ser contundente numa explicação que a última, que eu vi, você está meio indócio. É o seguinte, Lu, não, seguinte, Lu, bandido não compra loja em arma, atenção, amadores, especialistas brasileiros, bandido não vai na loja comprar arma, tirem isso da cabeça, é estúpido, é ignorante, é infantil, é poeril, então você vai para a fronteira, não precisa ser cidade de leste, não, você vai lá para Pedro Han, cabaleiro, vai para Salto do Airá, você vai para a Bela Vista e você compra o que você quiser. Então as armas entram tranquilamente, livremente, porque a fronteira é seca, aberta. Resultado prático, as armas entram às toneladas e a polícia vai atrás depois que essas armas já ingressaram em nosso país. Então, ingressam as armas, todo o tipo que você imaginar. O que eu estou te falando aqui não é uma ficção, eu vou repetir, Lu, você vai numa vitrine lá em Cidade Leste, está exposto lá na vitrine, o que você quiser, o que você quiser, fuzil, metralhadora, pistola 7,65, pistola 9 milímetros, munição, o que você quiser, tudo entra lá, tudo entra lá. Então, o resultado disso é que os bandidos são super bem armados e facilmente bem armados. Porque aquele trecho ali, é preciso conhecer aquilo, tem, por exemplo, um rio imenso que corta ali o Paraguai, vem no Brasil, então tem navegantes pelo rio com armas, com todo tipo de contrabando, passam ali por toda parte, então tem drogas, munição, armas, o que você possa pensar, imaginar, o resultado, nós somos muito fragilizados nessa história. e o que você mencionou do exército, por exemplo, o controle formal, a legislação brasileira sobre armamentos explosivos, de fato, é do exército e pertence ao órgão do exército, se chama controle de produtos controlados, inclusive dinamite, por exemplo, normalmente é usado em pedreiras, sobre elas há um controle, mas nós temos muito furto o roubo de explosivos cujo destino deveria ser as pedreiras e que são e que os bandidos tomam posse desse equipamento. Então, hoje você tem bandidos que dominam os presídios, dominam contatos com o mundo exterior, tem o monopólio dos grandes assaltos, inclusive hoje a facção, que eu estou chamando aqui já de máfia, ela tem o monopólio dos grandes assaltos, inclusive a Bancu. Então, o que acontece? Eles alugam armas, terceirizam a utilização das armas, financiam os grandes assaltos, têm um serviço de informações que, aliás, é invejável, para saber que tinha essa fortuna num cofre subterrâneo de um banco em Araçatuba, eles têm serviço de inteligência. Agora, nós aqui, nós, sociedade, esperamos que haja uma inteligência dos órgãos oficiais, esquecendo que é uma inteligência para funcionar, eu estou falando de inteligência e não de burrice. Você tem que ter infiltração, você tem que fazer algumas coisas que você não pode fazer legalmente, você tem que, você tem inteligência, é isso, Lu, não tem história de Papai Noel, passar o fim de semana na Disney e chamar isso de inteligência. Inteligência realmente significa você ter condições de penetrar no aparato criminoso ou com contatos pessoais ou com escutas legais ou ilegais ou clandestinos. se você quiser saber das coisas, se você quiser ser informado, se você quiser ser bem informado, se você quiser antecipar, você precisa estar lá dentro. Como tem muita gente agora na Laçatuba falando um monte de bombarde, por que que não descobriu antes? Por que que não impediu? Porque não tem informação, meus caros! Você não faz nada, você não tem nada disso que eu estou falando. Você quer o quê? Você quer que a polícia lá na delegacinha tenha uma bola de cristal, você pega uma flanela, passa na bola de cristal e ela vai te informar o que vai acontecer. É irritante. Lu, é irritante isso. Você citou aí outros casos, né? Já houve vários assaltos assim, tem gente que chama do novo cangaço, porque é isso, chegou um bando ali de assaltantes, domina a cidade inteira, paralisa todo mundo, pega o dinheiro e vai embora por isso aí essa denominação dos tempos ainda de Lampião, era isso que eles faziam, chegavam, tocavam o terror e iam embora. Mas inúmeros casos temos aí, Criciúma, Santa Catarina, foi dezembro de 2021, uma madrugada também com o uso de explosivos nas ruas da cidade, tudo fechado pelos criminosos, o assalto numa agência do Banco do Brasil, usaram fuzis, pistolas, explosivos, Botucatu, São Paulo, julho de 2020, 30 criminosos atacaram três agências da cidade, agências bancárias, fizeram de novo moradores reféns, trocaram tiros com os policiais, Guararema, abril de 2019, 25 criminosos invadiram duas agências bancárias, na troca de tiros 11 criminosos morreram, essa ação ficou bastante marcada por isso, foi uma noite de terror na cidade de Guararema, que tem menos de 30 mil habitantes. E casos incríveis, vários outros começaram no Nordeste também, se a gente lembra, cidadezinhas muito pequenininhas que recebiam esse carregamento de dinheiro para ser distribuído depois nas agências bancárias da região. Percival, o que esses crimes todos têm em comum? É a mesma facção por trás de todos eles, como você está falando aí, eles até terceirizam, pelo visto, o know-how desse tipo de assalto, e para onde vai esse dinheiro? O que se faz com esse dinheiro? Além desses lugares que você mencionou, Lu, aliás, você está muito bem formada, um nível de precisão e formação incrível, mas além desse que você mencionou, nós tivemos Bauru, Ourinhos, Botucatu, Bragança Paulista, Monte Alegre do Sul, entre outros. Então, a máfia tupiniquim, que já não está tão tupiniquim assim, tornou-se uma organização, o Lu, interestadual. Ela tem ramificações em vários estados, como domínio dos presídios, há diálogos em verdadeiras conferências, que são feitas exatamente por videoconferência, na qual os chefões da organização criminosa se comunicam entre si e fazem seus planos. Algum tempo atrás, houve uma, a criação de uma comissão especial na Câmara dos Deputados em Brasília, que convocou os dois principais delegados de polícia, ambos de São Paulo, responsáveis pelo desmantelamento e das principais prisões em relação ao PCC em São Paulo e suas ramificações. Foram dois delegados de polícia. Sessão secreta, no porta fechada, ninguém ouve, ninguém escuta, rigor, revistas antes de entrar, plateia seleta. No dia seguinte ao depoimento desses policiais, dois delegados, o PCC sabia tudo que eles tinham dito lá em Brasília. Sabe como, Lu? Subornaram, compraram o funcionário da Câmara dos Deputados responsável pela gravação dos depoimentos e passaram o conteúdo desses depoimentos diretamente para o comando do PCC. Você acredita num negócio desse, Lu? Acredito. Você acredita num negócio desse? Mas aconteceu. eu não estou falando aqui uma ficção. Não, como disse aqui a Isabel Cabaleiro, com esse dinheiro, com esses milhões todos, você compra qualquer informação. Você compra um... E eu, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia melhor, eu vi um processo da corrigedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fez uma investigação profunda e descobriu as ligações de uma advogada ligada diretamente à facção, casada com um juiz de direito, que ela ia no presídio de Franco da Rocha, onde ficavam alguns chefões, cadastrada como visita íntima, Lu. Então, ela, esposa do juiz, ia lá no presídio como advogada, engravidou no preso do PCC e o marido, o juiz, conformou-se com essa situação. Quer dizer, é um chifrudo consciente esse, né? Consciente. Mas ele fechou a boca, sabe por quê? Porque ele tinha salário da organização criminosa, salário superior aos seus proventos na magistratura. Então, muitas vezes, o que a gente ouve falar sobre facção criminosa é tão distante da realidade, você fica chocado. E mais um exemplo, você tem um nível disso aí. Quando o Macola foi preso, estava lá em Presidente Inversal, houve um plano para resgatá-lo, inclusive com utilização de criminosos, de helicópteros, criminosos convocados de várias partes do país, desmontaram o esquema de segurança para tornar muito difícil o contato da visita com o preso. Muito difícil. Então, em a escuta ambiental no parlatório, era praticamente impossível burlar a vigilância. Mesmo assim, o PCC estava recebendo regularmente as mensagens enviadas dos prisioneiros daqui de fora. Como uma advogada se prestou ao seguinte papel, escrever aqui nos seios as mensagens do PCC, chegava no parlatório, abria a blusa, seios expostos e, do outro lado, o preso lendo as últimas horas. Acho que você nunca tinha ouvido isso, mas estou contando para você ter ideia como é essa coisa, não é essa brincadeira. O Luciano Morales é uma história de Netflix. É a história de Netflix, cada história. Então, você vê o que tem de discussão bizantina em torno desse assunto? Isso é absolutamente irritante. Irritante se você quiser descobrir realmente e fundo. Mas essas coisas acontecem, ou aconteceram, ou estão acontecendo. E nós temos outros exemplos. Eu poderia até, se você quiser, a gente dar outros exemplos para ter uma ideia disso. Eu quero, sim, mas vai ter que ser um outro dia, Percival, porque eu já estou pensando aqui em gravar um programa, uma entrevista com você para a gente dar uma geral nesse assunto, porque você tem história para contar para a gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou agora. Eu quero até agradecer a Helena Silva, que já contribuiu aqui com cinco reais para a gente também. O Raul Simões também, um beijo, Raul, aniversariante, dando uma grana aqui para a gente também, muito obrigada. E Percival, para você, obrigadíssima, querido. É muito interessante, muito importante e valoroso a gente ter essa sua informação dos bastidores, de quem cobre segurança pública há tantos anos, com quem conhece PCC, organização criminosa, polícia, conhece todo mundo, você tem muito a contribuir aqui nessa discussão e a gente já fica combinada e vamos gravar um programa de uma hora para você contar essas histórias todas para a gente. Tá bom? Algumas, você sabe que em relação a mim, você não pede nunca, você determina, você manda. Muito obrigada. Você não me manda um convite, você me manda uma intimação. Imagina. E eu cumpro a intimação no dia certo, no horário certo. Você manda e não pede, Lu. Sempre um prazer, sempre um prazer estar com você, amigo Percival, e espero em breve poder estar pessoalmente, que vai ser muito melhor. Um grande beijo, obrigada, boa noite. Outro para você, tchau. Tchau. E olha, para vocês que estão acompanhando aqui essa conversa com o Percival, eu quero que vocês deixem aqui a opinião sobre esse mega assalto ou esses mega assaltos. Quero saber a sua opinião sobre esses mega assaltos, essas ações, dessas facções criminosas ou da facção criminosa, como bem deixou claro aqui o Percival de Souza. A gente está perdido, essa é a minha sensação. Você concorda? Deixa aí nos comentários, comenta aí, conta essa história e compartilha esse vídeo. Você viu que tem muita informação importante aqui que a maioria das pessoas não faz ideia, né? Então, compartilha aí esse vídeo, tá bom? Tchau. Tchau.